Nós vamos conversar agora com o vereador doutor Luiz Antônio, que também esteve nessa reunião da última segunda-feira e fala dos seus requerimentos e de seus comentários. Bom dia, doutor. Bom dia, Gonçalves Filho. É um prazer renovado sempre falar a Cultural FM Limoeiro. Gonçalves, nós apresentamos três requerimentos nessa reunião e tivemos a felicidade de ser aprovado todos os três requerimentos. O primeiro é um requerimento que trata da Rua 14 da Coab Velha. Eu fui convidado para uma reunião com os moradores dessa rua e participando lá de uma conversa boa. Fui à noite, eles preferiram que eu fosse à noite para ver a situação da rua. A rua se encontra num esquisito muito grande, só tem um trecho da rua, não tem iluminação. É o trecho que sai na Rua 12. Os moradores colocaram, eles mesmos colocaram lâmpadas na frente das casas para poder clarear, com medo dos filhos e das pessoas que chegam em casa depois das sete, oito horas da noite. Um local muito, vamos dizer assim, difícil, a situação de iluminação, muito escuro. E a rua também com uma valeta, um rego aberto no meio da rua, muito grande, porque ela tem uma inclinação. Então pediram a mim mais essa solicitação para que eu apresentasse esse requerimento para calçamento. E eu falei para eles, olha, nós temos aí um projeto de mudança em Nimueiro, e se esse projeto acontecer, nós vamos construir o calçamento de vocês. Mas no momento, o que eu posso fazer é colocar um requerimento, e esse requerimento foi aprovado, para fazer o calçamento com galeria. Eu não aceito calçar a rua sem fazer galeria de coleta de águas pluviais e também do esgoto de água servida das casas. Por quê? Porque você vai fazer um calçamento. E a água servida das casas, ela fica correndo por cima, é uma coisa absurda. Isso não existe em canto nenhum do mundo. Só aqui em Nimueiro é quem andaram fazendo os calçamentos aí, sem galeria. Bom, esse requerimento foi aprovado e eu quero mandar um abraço aqui a todos da Rua 14. Outro requerimento é com relação, Gonçalves, esse aqui é questão, um problema crônico na nossa cidade. Eu falei aqui hoje que desde o início, 36 com 6, 42 meses de gestão, devem ter arrecadado algo em torno de 3 milhões e 600 mil reais de taxa de iluminação pública. Todo mundo que tem uma casa sabe que paga taxa de iluminação pública. E essa taxa de iluminação pública, aqui em nossa cidade, nós não sabemos para onde esse dinheiro está indo. Há dois anos atrás, a Prefeitura mandou para essa casa um projeto solicitando um remanejamento no orçamento, pedindo 1 milhão e 360 mil reais para modernização, melhoria e ampliação da iluminação pública de Nimueiro. Hoje, se você for à Praça da Bandeira, ou qualquer pessoa que for à Praça da Bandeira vai ver, Praça da Bandeira, sábado passado, tinha 28 lâmpadas queimadas. Quem me passou isso foi o pessoal que mora ali e que frequenta a praça. 28 lâmpadas queimadas. Como é que a gente pode aceitar que a Prefeitura tem uma arrecadação em torno de 3 milhões e 600 nessa gestão e a gente não vê uma luminária de LED, uma lâmpada de LED modernizada em nossa cidade. As praças tudo apagadas. A Praça da Coab Velha é outra vergonha. A pracinha da Coab Velha tem 18 lâmpadas. Das 18, tem a metade. Nove lâmpadas queimadas. Então, a gente não vê manutenção da iluminação pública. A gente não vê melhoria. Mas vê projetos chegar nessa casa e ser aprovado. No valor de 1 milhão e 360 mil reais. E na época até, nós dizíamos naquela época que Limoeiro ia ser transformada numa cidade luz. Isso foi no meio de setembro, outubro de 2018. Eu não sei pra onde esses recursos foram. Alguém pode explicar isso aí. É a gestão municipal. Então, fiz, apresentei esse requerimento pedindo que a gestão aproveite esse recurso da taxa de iluminação pública e faça a ampliação, modernização da iluminação pública de nossa cidade. Iluminação pública, gente, é questão de segurança pública também. Se conversar com algum militar, algumas pessoas que trabalham nessa área, eles vão dizer que a iluminação pública, ela inibe os assaltos pequenos furtos à noite. Então, aprovado também esse requerimento. E um terceiro requerimento que é também de fundamental importância. Vejam só as coisas do nosso município. Se não existe planejamento, se não existe alguém pensando no município, chegamos a uma situação de calamidade pública. Isso é uma situação de calamidade pública. Você tem um cemitério na sua cidade. Nós temos o cemitério São João Batista. E agora, no início da pandemia, onde todos os municípios do Brasil se preocuparam, a gente vê pela televisão, principalmente as grandes cidades, criaram novos cemitérios. Era máquina abrindo no chão mesmo as covas. E em Limoeiro, o nosso cemitério ficou lotado, super lotado. Não tem mais onde sepultar os nossos entes queridos, a não ser as famílias de melhor renda, que já tem ali túmulo ou jazigo naquele cemitério. Então, me preocupa muito, me deixa indignado numa situação dessa. Cadê a gestão municipal de Limoeiro? Eu faço essa pergunta. Até hoje, o prefeito não foi para o rádio dizer nem justificar nada sobre isso. Vai chegar o fim da gestão dele e os nossos entes queridos de Limoeiro vão ficar sendo enterrados aonde? Nos Mendes? Isso é uma irresponsabilidade por parte de uma gestão. Então, existe recurso para tudo. Limoeiro é uma cidade que tem uma receita média de 10 milhões de reais mês. 10 milhões de reais mês. Esse dinheiro está sendo aplicado em quê? Eu faço essa pergunta, porque o cemitério chegar numa situação dessa, num momento de pandemia, é o fim da picada, como diz, como a gente pode dizer popularmente. Então, companheiros, esse requerimento foi aprovado e eu espero que a Prefeitura dê um retorno, dê uma explicação sobre o cemitério São João Batista. Cabe ao gestor de Limoeiro dizer por que não foi feita nenhuma ação, nem tomada nenhuma medida sobre o cemitério São João Batista. Então, que se amplie o cemitério ou que se construa um novo cemitério com um velório para que possam ser velados as pessoas que vão ser enterradas lá. Então, é isso aí, Gonçalves. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. E aí 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 E aí